Não, não dá, pessoal. Gente, vocês têm que aguardar, vocês têm que ter paciência. Vocês são muito impacientes, vocês parecem criança. As coisas que estão acontecendo agora, eu falei três anos atrás, leva muito tempo para acontecer as coisas. Leva muito tempo para acontecer as coisas. Não é assim da noite para o dia. Entendeu? Leva tempo para acontecer. Tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um tempo. Os Estados Unidos, ele vai rachar, não tem como. Eu não sei se vai ser agora. Fado Camargo, abração para você. Olha a Daniela aí, um grande beijo para você, menina. Fica com Deus. Mas é a história do cemitério, eu já tinha falado tem mais de um ano aqui, gente. Eu já tinha falado tem mais de um ano. Mais de um ano que eu avisei vocês. Falei, olha, a Ucrânia vai entrar numa situação muito difícil, muito difícil, muito complicada. A situação da Ucrânia vai ficar muito complicada nos próximos anos. Se o Brasil, se o Brasil, não, o Brasil, por enquanto, ele vai ter, ele vai vir uma fase. O Brasil tem que se encontrar, gente. Nós não estamos preparados para os BRICS. Olha, isso aqui é uma coisa. De vez em quando, ontem eu fui fazer um curso aqui. Eu fui dar um webinar. Quase que eu não posso fazer porque começou a faltar eletricidade. Que país é esse, cara? Que é a cidade, a maior cidade do Brasil tem problema de abastecimento elétrico. Como é que você quer ser potência se você não tem os dilemas de energia resolvidos? Por que os Estados Unidos não deixam de... Ah, porque eles não querem o progresso do Brasil, né? Eles não querem o progresso do Brasil. Eles têm medo do Brasil. Eles têm medo do Brasil.